O trabalho tá direito Eu sou a mudança Pra vacarena não parar de crescer Sou pilaça pra cidade avançar Agora é mais trabalho É mais futuro Vinte nós vamos votar Faz o V, faz o V, faz o V Vote vinte pilaça Vilaça Faz o V, faz o V, faz o V Vote vinte pilaça Eu voto vinte, eu voto vinte Vilaça, Vilaça Eu voto vinte, eu voto vinte Vinte é Vilaça, Vilaça é vinte Eu voto vinte, eu voto vinte O asfalto já chegou, a saúde melhorou Tem mais água e educação Mais estrada, assistência, minha vida Mais decência, sou Vilaça de coração Pra vacarena não parar de crescer Sou Vilaça pra cidade avançar Agora é mais trabalho É mais futuro Vinte nós vamos votar Faz o V, faz o V, faz o V Vote vinte pilaça Vilaça Faz o V, faz o V, faz o V Vote vinte pilaça Eu voto vinte, eu voto vinte Vilaça, Vilaça Eu voto vinte, eu voto vinte Vinte é Vilaça, Vilaça é vinte